Oi, 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 gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, hoje é segunda-feira, dia 21, dia 22, né? Dia 21 de agosto, aliás, setembro. Ah, eu já vim trabalhar, tô aqui fazendo arrozinho, gente, porque eu vou almoçar aqui hoje e tô fazendo aqui no forno, eu tô fazendo a linguiçinha de frango, ó, lá no forno. E aqui eu vou fazer uma batata amassadinha, só uma batata amassadinha pra completar o meu alimento. Então é isso, gente, eu tô aqui, tô fazendo o meu almoço. Eu vim aqui hoje, eu nem vinha, mas a minha patroa pediu pra mim vir aqui hoje. Eu vou fazer as coisas aqui que tem que ser feita. Já tá tudo limpinho, mas eu vou só dar uma conservada em tudo, né? Vou dar uma limpada na geladeira, a geladeira tá vazia, ó, mas eu vou, eu vou, já fiz uma lista de compra, porque amanhã ela, ela chega hoje, aí ela chegando, ela faz as compras dela e a geladeira estando limpa, fica melhor pra ela guardar as compras. Então eu vou deixar a geladeira em ordem, pra quando ela chegar tá tudo limpo. Eu tô aqui, eu tô aqui, é, terminando aqui, tô fazendo as coisas, eu acho que eu vou embora em 5 horas hoje, não sei. Mas eu vou procurar fazer tudo que tem pra fazer. E é isso, gente, a gente tá, eu tô aqui nessa luta de, de trabalho, né? Eu nem vinha hoje. Hoje eu convidei minhas amigas pra vir tomar café lá em casa. Vai vir aqui no banheiro. E aí as minhas amigas foram, a gente tomou café da manhã, fiz um café maravilhoso. Só que aí todo mundo teve que vir trabalhar. Minhas amigas vieram trabalhar, eu vim trabalhar. Então é a vida que segue, graças a Deus, após o corona. Mas após, né, assim, né? A gente tá conseguindo manter a vida em ordem, e levar a vida mais suave. Então, um beijo no coração de vocês, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!